O autoconhecimento, ele é fundamental quando nós falamos em desenvolver habilidades que realmente, né, você tem aí de especial, habilidades que realmente vão fazer essa diferença, né, no mercado de trabalho. E quando nós falamos em autoconhecimento, envolve o entendimento, né, do que nós chamamos de perfis de comportamento. Esses perfis de comportamento, eles seguem uma metodologia, que é o que nós chamamos de metodologia DISC, tá, que é baseado na maneira, né, foi baseado num estudo feito na maneira como soldados respondiam aos seus superiores. E é muito interessante porque essa metodologia, ela é baseada em quatro padrões de comportamento e todos nós temos esses padrões de comportamento, né, na realidade, se nós formos representar a personalidade de uma pessoa, essa personalidade, ela é composta por uma porcentagem, né, por um pouquinho de cada um desses padrões de comportamento. Por quê? Porque eles são desenvolvidos, né, durante algumas fases da nossa infância. Então, a maneira como nós reagimos, né, durante esses processos vai fazer com que algumas características fiquem mais acentuadas do que outras. Então, quando você tem o domínio desse perfil de comportamento, isso vai fazer com que você entenda quais são as suas habilidades e como que você pode utilizar essas habilidades para fazer escolhas, né, assertivas no mercado de trabalho. E não só isso, como você pode criar oportunidades, que eu acho que esse acaba sendo o ponto mais interessante. As pessoas, elas esperam por oportunidades e às vezes elas enxergam que existe uma infinidade de oportunidades, né, às vezes a oportunidade passa aí na sua porta e você não percebe. Mas o mais interessante é quando eu conheço, quando eu sei quais são as minhas áreas, né, de habilidades, eu consigo trazer isso para um ambiente no qual eu começo a criar oportunidades, né, Eu começo a fazer com que a empresa enxergue em mim oportunidades, né, porque se a gente for pensar, né, pessoal, em uma empresa, né, pensando em uma instituição privada, qual que é o objetivo de um funcionário? O objetivo é gerar resultado. Então, pouco interessa se você tem, né, diploma, se você tem uma formação A, B ou C. O mais importante é como que você utiliza essa formação para gerar resultados. E quando você começa a se autoconhecer e entender quais são as suas habilidades, isso vai fazer com que, né, novas oportunidades possam ser criadas em função desses resultados que vocês estão gerando.